Criador e dublador de Rick e Morty é demitido da série após denúncia de violência doméstica. Adult Swing inseriu sua associação com Justin Roeland. Rick e Morty vai continuar. A talentosa e dedicada equipe estão trabalhando duro. Na sétima temporada, afirmou o comunicado publicado nas redes sociais do show. Criador e dublador de Rick e Morty é demitido da série após denúncia de violência doméstica. Reprodução O canal Adult Swing, responsável pela série Rick e Morty, anunciou nesta quarta-feira, dia 25, a demissão de Justin Roeland, criador e dublador original dos dois personagens protagonistas da animação. No início do mês, foi revelado que Roeland enfrenta acusações criminais de violência doméstica na justiça dos Estados Unidos. Adult Swing inseriu sua associação com Justin Roeland. Rick e Morty vai continuar. A talentosa e dedicada equipe estão trabalhando duro. Na sétima temporada, afirmou o comunicado publicado nas redes sociais do show. No início de janeiro, uma reportagem exclusiva da NBC News revelou que Justin Roeland, a voz por trás dos personagens Rick e Morty, responde acusações de violência doméstica na justiça dos Estados Americanos da Califórnia. O episódio teria acontecido no dia 19 de janeiro de 2020 e a dedução foi feita à justiça dos Estados Unidos em maio de 2020. Roeland se declarou inocente. De acordo com os depoimentos do processo, Roeland responde pelo crime de agressão doméstica com lesão corporal pelo crime de cárcere privado por ameaça, violência, fraude e o engano. A vítima, que não foi identificada, namorava o criador de Rick e Morty na época. De acordo com o registro judicial sigiloso obtido pela NBC News, Roeland chegou a ser preso em agosto de 2020, mas deixou a prisão após pagar uma fiança de 50 mil dólares. Ele foi iniciado em outubro daquele ano e está proibido de ficar a menos de 30 metros da vítima. Desde a dedução, o caso já passou por mais de uma dúzia de audiências judiciais, mas ainda não há uma data definida para a sentença. O advogado Roeland T. Eduard Wellborn afirmou que seu cliente é inocente e espera que o caso seja arquivado. Estamos ansiosos para limpar o nome de Justin e ajudá-lo a seguir em frente o mais rápido possível.